Este domingo, sabendo já da viabilização pelo PS do Orçamento do Estado para 2025, o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro pôde finalmente continuar o seu caminho com rédea solta. O PSD e o CDS estão empenhados em virar o país cada vez mais à direita. Nós já sabemos a estratégia. Normalizar o discurso da extrema-direita, criar polémicas e acicatar ânimos com temas consensuais e ignorar resolver os problemas estruturais do país. O PSD e o CDS caminham de mãos livres, cada vez mais para a direita conservadora, populista e autoritária. Num congresso morno, o Sr. Primeiro-Ministro percebeu que para levantar a sala tinha de endurecer o discurso. Por isso, não teve qualquer pejo em fazer um favor à direita mais conservadora e radical e falar de videovigilância, centros de instalação temporária que na realidade são de detenção para imigrantes e das supostas amarras ideológicas da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Falemos então dessa última novela relativa à cidadania. Esta posição contraria as recomendações de várias organizações internacionais, desde logo da Unicef e da Unesco, mas também da Comissão Europeia e do Conselho da Europa e até do próprio Conselho Nacional de Educação, que sublinham a importância da educação para a cidadania como uma ferramenta fundamental para promover sociedades mais justas e inclusivas. Que este debate ao menos sirva para saber de que amarras ideológicas estamos a falar e que temas não consensuais estão a dividir a sociedade. Isso ajudava ao debate democrático e ajudava até o Ministro da Educação e da Ciência também. Comecemos pelo princípio e reiteremos a informação de que ideologia de género foi um termo criado pela direita ultraconservadora e por movimentos católicos nos anos 90. Naquela altura, direcionados à mulher e reacionários às questões de igualdade de género que consideravam a tentatória ao matrimónio, tal como a Igreja Católica o defendia e que desde então tem sido apropriado para ser usado contra tudo o que é diversidade sexual e de género, sem qualquer fundamento científico. Para o livre, a disciplina de cidadania e desenvolvimento é essencial para dar a conhecer os princípios constitucionais que nos regem. Falamos de direitos humanos, de combate ao racismo e à não discriminação, de desenvolvimento sustentável, de educação ambiental, de saúde ou de igualdade de género. Falamos de literacia financeira, de participação democrática e até de empreendedorismo. São estas as matérias que a direita e a extrema-direita consideram que não devem constar numa disciplina de frequência obrigatória? Ou são aquelas matérias que ensinam as crianças e jovens a perceber o que é abuso, consentimento e prevenção de relações abusivas? Ou até aquelas matérias em que se ensina a identificar o que é violência de género, a violência no namoro e a violência doméstica e como saber denunciar e estar à alerta aos sinais de abuso? Ou ainda aqueles temas abordados no ensino secundário sobre infecções sexualmente transmissíveis, prevenção da gravidez, saúde menstrual e a temática em que se ensina a respeitar todas as pessoas independentemente do seu género ou orientação sexual? São essas as matérias problemáticas? Será problemático alertar para os perigos da internet? Denunciar que há cerca de 70 mil homens em redes sociais a divulgar imagens e vídeos não consentidos de mulheres? Alertar para o acesso a pornografia e bullying nas redes sociais? Senhoras deputadas e senhores deputados, há ainda o bullying que de acordo com a Unesco é um problema que afeta desproporcionalmente os membros da comunidade escolar que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade social, nomeadamente os jovens cuja orientação sexual, identidade ou expressão de género não coincide com as normas sociais ou de género tradicionais. Essas crianças e jovens existem, não as tentem silenciar e invisibilizar. Estudos recentes mostram que a população LGBTQ+, representa cerca de 10% da população, ou seja, é uma fatia representativa da população. São estas crianças e jovens que apresentam uma autoestima mais baixa, índices mais elevados de depressão, ansiedade generalizada, risco de suicídio e comportamentos autoalusivos. Será problemático ensinar o respeito por todos e o direito de todas as pessoas a serem felizes? Para estas crianças e jovens e até os seus encarregados de educação, as aulas de cidadania e o acompanhamento da escola são muitas vezes a sua tábua de salvação. É que nem todos os pais têm formação e capacidade para acompanhar, perceber e apoiar as suas crianças e adolescentes e é função do Estado fazer esse acompanhamento a todos sem exceção. Falhar estas pessoas é falhar aos mais desprotegidos. A falta de empatia e diria até de humanidade para com este sofrimento real por parte da nossa direita é revelador da pobreza humanitária que a caracteriza. Da extrema direita não esperamos nada. Senhoras e senhores deputados, neste debate falamos também do futuro que queremos enquanto país. Falamos do respeito pelo próximo, da aceitação da diferença e da compreensão do mundo que nos rodeia. Falamos de discriminação, de saúde, de participação cidadã e democrática. No livro não acreditamos num futuro agarrado ao passado, onde impera a intolerância e a desinformação. É nesse momento... ...